E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só onde estamos. Exatamente pessoal, futura estação João Paulo I da linha 6 laranja. Atualizar e mostrar como está o andamento dessas obras que vem seguindo um bom ritmo. E é isso aí pessoal, hoje dia 26 de abril de 2021, como está mostrando o relógio, 14 horas e 2 minutos. Mostrando aí como que está o andamento das obras. Vocês viram os pombos querendo sair nas imagens? É isso aí pessoal, realmente o ritmo dessa futura estação João Paulo I que vai contar com o terminal, vem seguindo aí um bom ritmo e eu não poderia deixar de registrar essas obras. Vamos seguir também mostrando os andamentos das obras da linha 6 laranja, como a Brasilândia, Itaberaba, Pátio Morro Grande. Vamos seguir também acompanhando como que está o andamento dessas obras. E olha só pessoal, já chama atenção a organização, que eu sempre destaco isso. A gente vê várias frentes de trabalho, mas sem nada jogado pelos cantos. Pessoal tocando aquele, né, cada um na sua função, fazendo sua parte. E olha só que legal, eles já começaram a colocar a tela de proteção na boca do poço aí. Como eu falei para vocês, hoje dia 26 de abril de 2021 à esquerda, o pessoal levantando o muro ali de tijolos. E olha só, sempre quis saber como é que funcionava a colocação dessa proteção. Como eu falei para vocês, eles encontraram uma pedra gigante aí. E o que já chama atenção, que a gente vê vários furos na rocha, né. E a rocha aqui é gigantesca, pessoal. Já encontraram um grande desafio. E vai ser muito importante eles avançarem, tanto aqui como na freguesia do O e as outras, né. Porque o Datuzão tem previsão de começar as perfurações em janeiro. Então, esses poços tem que estar bem adiantados, né. Todo o trabalho que precisa ser feito tem que, né, seguir bem. Para não atrasar as perfurações com os shields. E realmente chama atenção ali as perfurações, ó. Que vai receber aí, bem provável, que eles estão fazendo a cobertura. Para aguardar terminar a cobertura. Para começar a fazer as intervenções nessas rochas aqui. Como a gente vê, a máquina está até encostada do lado. Porque paredão aí de rocha no fundo. E o pessoal já preparando toda a proteção aqui de tela. Como eu falei para vocês. É uma área residencial. Precisa para evitar acidentes, né. Eu expliquei para vocês como funciona mais ou menos essa tela, né. Ela fica um pouco... Sem ficar muito esticada. Para, no impacto, ela absorver o impacto aí. Se caso, alguma das rochas, né. E é isso, pessoal. Trazendo aí hoje para vocês estarem vendo a organização da empresa. Que vem chamando a nossa atenção, né. No ritmo que eles vêm tocando aí a linha 6 laranja. E sempre vocês colocam aí nos comentários, né. Eu acho que vai entregar antes. Eu não duvido, pessoal. Mas tem muita coisa a ser feito ainda, né. A gente espera que a empresa não seja atrapalhada aí pelo estádio, né. Que deixe eles tocarem aí as obras. Sem nenhum tipo de contratempo. E é isso, né, pessoal. Canteiros limpos. Vale a pena estar mostrando, né. Aqui a avenida... Ela já é a João Paulo I nesse ponto. Miguel Conejo é um pouquinho aqui para trás. Ela segue até lá na frente. E lá na frente tem o outro terreno que vai provavelmente ser a parte do terminal, né. As áreas aqui são grandes. Principalmente aqui na João Paulo I que vai estar tendo um terminal de ônibus. Integrando aí com o metrô. Esse sentido norte, pessoal. A próxima estação que vai ter um terminal também é a Brasilândia. A última estação vai contar com terminal também. E aqui na freguesia do O, a João Paulo I. Como vocês estão vendo aí nas imagens, os operários fazendo a cobertura. Tem esse outro terreno aqui, ó. Que está murado aqui. Faz parte também do metrô. Mas é uma área grande, né. Ele pega essa área. E essa outra área do outro lado da avenida João Paulo I aqui. Então deixa aí nos comentários o que é que vocês estão achando das obras da linha 6 laranja. O ritmo de trabalho. Comenta aí, compartilha. Isso nos ajuda bastante. Vou deixar o link para quem quiser enviar o seu currículo para a empresa. Vai estar aí. E o link também da força aí do canal, né. A estar adquirindo um novo equipamento. Eu sempre estou lembrando dos vídeos. Porque geralmente tem pessoas que às vezes querem contribuir. Como vem pedindo muito nos comentários. E deixando aí outras formas, né. Além de vocês estarem compartilhando, comentando, deixando aquele like, né. Mostrando aí as formas de estar ajudando o canal aí. Adquirir mais equipamentos aí para trazer mais qualidade. Olha só pessoal, o que chama a atenção aqui. Eles estão montando uma espécie de... Como fizeram lá no canteiro de obras do Tietê VSE, né. Montando aquela tenda que ficava o Shields, o Tatuzão. Eu não sei se aqui será uma área provisória aí. Porque determinado ponto, pessoal. Quando o Shields ele faz a perfuração, que ele fura em média 14 a 15 metros por dia. Ele vai ter que chegar num ponto que, dependendo aí, eu não sei quais são os pontos. Eu vou trazer para vocês. Quando ele fizer a perfuração, ele vai parar para aquela manutenção preventiva, né. De estar verificando tudo para estar funcionando direitinho. E talvez esse ponto que esteja montando aqui, eu não tenho certeza, né. Mas montaram rápido. Vocês viram do último vídeo que a gente veio aqui, né. Eles estavam no chão aqui, pessoal. Poucos dias. E olha só o capricho, como eu venho falando para vocês. Nada jogado, tudo bem organizado. E possa ser provável aí uma área que o Shields possa estar recebendo a manutenção preventiva aí. Não sei. Pode ser também uma área que o pessoal está preparando para guardar os materiais, né. Como eu falei para vocês, são até 2025, né. São alguns anos aí de trabalhos aqui. Mostrando a qualidade que o pessoal vem tocando as obras. Os operários fazendo a montagem. E realmente o galpão é grande. Como a gente viu lá no poço Tietê VSE. Aquela área que ficava guardada o Shields. Eu vou dar uma afastada aqui. Bairro, como eu falei, Freguesia do O, né. Futura estação Vão Paulo I. Aqui da linha 6. O terreno do outro lado também faz parte. Vai contar com terminal de ônibus. E realmente, pessoal, vai movimentar esse bairro. Vai valorizar cada dia mais duas estações aí próximas. Seguindo o sentido norte. Que promete aí, está evoluindo a cada dia mais esse bairro. Beleza, pessoal? Eu vou deixar vocês com aquelas imagens. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.